O bambu é um material extremamente versátil e altamente resistente à compressão e flexão. Outra grande vantagem é sua disponibilidade em grande parte do mundo e seu rápido crescimento. Por isso, para a utilização em estruturas temporárias, o bambu é ideal para ser utilizado como estrutura, mas também vedação e cobertura. No mundo inteiro, são cerca de 1.300 espécies de bambu. Aqui no Brasil, nós temos a ocorrência de algo em torno de 350 espécies. E esta variedade, que é uma espécie muito comum, endêmica aqui no sul do Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, pode ser utilizada, e olha só, com muita firmeza para essas técnicas construtivas. A ideia do uso na construção de abrigos emergenciais não é inédita, mas pouco disseminada no Brasil. No campus da UTF-EPR, em Pato Branco, o professor doutor Fabiano Stapivi está divulgando a técnica para o uso em momentos como o que vivemos agora no Rio Grande do Sul. Este abrigo, construído como modelo, pode ser utilizado de várias formas. A construção de abrigos assim é rápida e barata. A característica essencial dele é essa questão do enfrentamento à emergência. Ele é muito rápido, leve e fácil de construir. E a gente tem isso meio que incorporado no sangue, fazer essas barracas de campanha. Pode salvar muita vida. Assim, quando acontecem grandes eventos, tragédia lá na Ásia, esse é o material que o pessoal usa. Então a gente quer levar essa ideia para que o pessoal no Rio Grande já aproveite e comece a se defender, porque o material de construção não chega lá, Beto. Hoje a ponte caiu, o caminhão é demorado, então o bambu pode salvar a vida. E essa vantagem, justamente dizer, estradas bloqueadas. Uma pessoa pode levar isso numa bicicleta, numa canoa, no braço, a pé. Quer dizer, dá para levar onde é preciso construir o abrigo. Exatamente, e o exército pode ajudar nessa lógica, o rótare, o escoteiro e assim por diante. Ele é muito mais fácil de trabalhar e já dá o primeiro combate nesse momento de UTI que o povo do Rio Grande está passando. O professor Fabiano vai disponibilizar um tutorial na internet ensinando a fabricar a estrutura. O bambu é abundante no Brasil e em situações como esta pode ser utilizado para a construção de centenas de abrigos de forma fácil, rápida e barata.